Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já foi lá? Já visitou a gente hoje? Já deu seu like? Vai lá, www.canaldoleão.com.br, dessa moral, se inscreve, compartilha, estamos juntos. Olha, vamos sortear, assim que atingirmos 20 mil inscritos, um final de semana na região dos lagos, hein? Presente da Robmar Automóveis. Por falar na Robmar, se você quer trocar seu carro, quer trocar o carro usado por um carro novo, quer comprar um carro, vai lá. Dá um pulinho ali na estrada, Intendente Magalhães, 1185, fala com Beto ou com Marcelo, ou então liga pra lá, 30179797, diz que você está inscrito no canal do Leão, que você vai ganhar aquele desconto bonito, hein? Galera, olha só, eu tenho recebido muitas perguntas, muitas inquisições dos torcedores tricolores, sobre o Miguel. Há uma preocupação muito grande da galera, de que o moleque arrebente, o Fluminense venda a preço de banana, o Fluminense torre o jogador. Primeiro, eu acredito que vai acontecer isso, porque esse presidente, o Mário Bittencourt, não está aí pra brincadeira. É um cara que, tudo indica, vai administrar o clube seriamente. Apesar de toda a crise financeira, eu não acredito que ele vai usar o Miguel assim de cara pra tentar arrumar dinheiro pra pagar salários, né? Como os outros fizeram com jogadores com jovens promissores. A história é o seguinte, o Miguel foi o mais jovem jogador a estrear na era de profissional pelo time do Fluminense. Quando ele estreou em junho, ele tinha, sabe quantos anos? Ele tinha 16 anos, 2 meses e 10 dias só. Não era nem profissional. Jogou em 2019 54 minutos ao todo, mas foi o suficiente pra galera ver que o moleque tinha potencial. E esse ano, já arrebentando no campeonato carioca, jogou muito bem, comeu a bola contra a portuguesa, foi de novo destaque contra o Bangu, deu passe pra gols, fez o diabo dentro de campo, jogando muito. E é uma preocupação muito grande da galera pra saber quanto vale o Miguelzinho. O Fluminense já tomou todas as precauções, assinou o contrato dele como profissional, tá? E ele vale 35 milhões de euros. Esse é o valor da multa recisória. 35 milhões de euros, o correspondente a 161 milhões de reais. Uma grana boa, né? Agora tem um detalhe, quase que esse acordo pra ele assinar como profissional não funciona. Não sai. Por quê? Ele tem só 16 anos. E o pai dele, bateu o pé, só aceitou assinar com o Fluminense, caso o Fluminense assinasse por 3 anos. E é um tiro no escuro aí, né? Do clube. Porque quantos e quantos garotos nós vimos estourar, jogar muito, começar alucinante e depois não dar em nada. Mas o Fluminense tá fazendo muita, levando muita fé no Miguel. O PSG já andou atrás dele querendo levar. O moleque joga muita bola, muito bem assessorado. O pai dele é advogado, né? O doutor José Roberto Lopes. Então é um moleque de família, aquele garoto que tem todo o amparo psicológico e familiar, que é muito importante na formação de um craque. Então, galera, pode ficar tranquilo. Se o Fluminense for vender o Miguel, por baixo, por baixo, ele vale 161 milhões de reais. Eu já vi muitos jogadores, né, terem passes fixados numa fortuna, né? A multa recisória é fixada numa fortuna e na hora do aperto os cartolas darem a preço de banana. Mas, repito, não acredito que isso vai acontecer no Fluminense. Legal? Valeu, galera! Já foi lá no canal do Leão hoje? Já deu sua moral? Vai lá! www.canaldoleão.com.br Conto com a presença de vocês, a força de vocês. Assim que atingirmos 20 mil, vou sortear um final de semana na região dos lagos. E uma notícia legal! Já estamos com 19 mil inscritos! Compartilha aí com a rapaziada! Valeu? Fui! Deu! 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 Obrigado.